Estamos de volta ao vivo, agora falando sobre a operação Maçã Podre. A empresa americana Apple encaminhou um representante aqui, a nossa capital, para formalizar denúncia de falsificação e também comercialização ilegal de produtos da marca. A operação Maçã Podre aconteceu na manhã desta segunda-feira em duas lojas no centro de Manaus, que foram autuadas administrativamente pela Receita Federal e o Procon Manaus. Cerca de 3 mil produtos falsificados foram apreendidos entre fones, carregadores e cabo USB, entre outros. Esses produtos serão periciados e depois serão destruídos. A marca enviou um representante da Califórnia para Manaus para formalizar essa denúncia e acompanhar a operação. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabi. Um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Educação mostra que mais de 11 mil casos de bullying foram registrados nas escolas nos últimos cinco anos. O problema é grave. Pode até levar à depressão e ao suicídio. Uma alofa de gorritinha. Olha, chegou a gorda. Boia muito. Esses relatos foram vividos por estes adolescentes no ensino fundamental. Embora seja taxado como brincadeira por muitos, o bullying pode provocar sérios danos psicológicos, como agressividade, sentimento de inferioridade, depressão e até suicídio. Para combater o bullying no ambiente escolar, esta instituição pública de ensino médio na Zona Sul adotou campanhas anuais. Com a existência do projeto Em Combate ao Bulli, nessa escola no centro de Manaus, a vida de Jeú, Érica e Rebeca mudaram. Em um ano, o projeto conseguiu reduzir 90% dos casos. Nós procuramos trabalhar esses alunos que nós sabemos, que nós temos o conhecimento, que já passaram ou passam por essa situação, e a gente busca trabalhar eles dentro dos projetos, no envolvimento deles nos outros projetos que acontecem ao longo do ano na escola. O levantamento de casos de bullying é baseado em um mapa de vulnerabilidade social, a partir dos livros de registros das escolas estaduais da capital. Essa diretora acredita que a presença de um psicólogo dentro das escolas públicas ajudaria na redução dos casos. Você tem que parar para ouvir, para escutar o que o aluno está sentindo, qual é o problema, o porquê que ele está sofrendo bullying. Alunos de uma escola pública de Manaus têm chamado a atenção aqui na capital e também em vários estados do país. Eu explico, é que eles desenvolveram projetos que estão ajudando muita gente, viu? Principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade. A reportagem é de Patrícia de Paula e Edley Oliveira. Tudo acontece na escola estadual Benedito Almeida, no bairro Mauazinho, zona sul de Manaus. A impaciência comum nessa idade deu lugar à criação do projeto Voz Ativa, que trata de diversos temas. Esse projeto desenvolveu formas de ajudar imigrantes e adolescentes em situação de vulnerabilidade, por meio do esporte e, principalmente, meio ambiente. Eu acredito que, assim como fez a diferença esse projeto aqui dentro, ele fez diferença em outras escolas também que nós já passamos. Esse aluno eleito parlamentar juvenil do Mercosul representou a Amazonas em Brasília. Lá, representantes de 27 estados ficaram encantados com o projeto. Representar um estado é algo muito gratificante e também muito trabalhoso, pela responsabilidade. Mas com um projeto que é sobre amor, a gente consegue tudo. A gente consegue quebrar todas as barreiras, todas as expectativas. É uma experiência única. Mas, olha, não fica restrito só a sala de aula, não. Eles fazem palestras em outras escolas e na comunidade também. Em alguns locais, levam até esses tambores decorados para lixo do projeto Conservar, Transformar e Brincar, que conscientiza sobre o meio ambiente. E quando o projeto chegou aqui na nossa escola, nós passamos a entender o quão é importante nós cuidarmos do meio ambiente, né? E nós passamos a ter essa conscientização e transmitir isso para outras pessoas. Quem passa pelos corredores da escola e olha essa turminha aí conversando, imagina que eles estão aqui naquele bate-papo informal de um intervalo. Mas por aqui, quando eles estão juntos, é porque estão pensando em alguma coisa que vai beneficiar outros alunos da mesma idade. E aí, gente, qual é a ideia que está passando por aqui? Bom, a ideia é nós transmitirmos o projeto AME para outras escolas. Eu não disse? Quem coordena tudo é o professor Girleno. O nosso objetivo com os nossos projetos é fazer com que esses alunos sejam os protagonistas da mudança da vida deles. Como o poder público, ele deixa lacunas, onde nos bairros mais periféricos, afastados, não existe projetos sociais, não existe atividade onde nossos jovens possam desenvolver o seu verdadeiro potencial, nós resolvemos fazer os projetos. Mesmo orgulhoso do desempenho dos alunos do projeto, que completou três anos, o professor se preocupa pela falta de estrutura na escola. Não tem quadra coberta, sala de mídia e até mesmo um refeitório. Olha, essa é uma situação bem diferente do bullying que nós mostramos agora há pouco, né? Ao invés de você julgar o colega, xingar, apelidar, faça que nem esses estudantes aí, promovam a solidariedade, façam projetos inteligentes que possam ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Parabéns aí a esses adolescentes. Ano que vem tem eleições, nós vamos eleger vereadores, prefeitos e os eleitores devem estar atentos, principalmente os que não têm cadastro biométrico. Mais de 135 mil eleitores aqui no estado do Amazonas ainda não fizeram a biometria, Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, todos os municípios terão obrigatoriamente eleição por biometria nas eleições de 2020 aqui no estado. Quem comenta com a gente ao vivo é a Chey Evna Nascimento. Bom dia novamente, Chey. Olá novamente, Mariana. Exatamente. Esses 135 mil eleitores terão até maio de 2020 para realizar o cadastro biométrico. Como você disse, os 62 municípios serão obrigatórios a fazer a eleição por meio do cadastro biométrico. Esses municípios dos 62, 45 já fizeram o cadastro biométrico e 17 ainda não fizeram por total esse cadastro biométrico, que são esses 135 mil eleitores. Vou pedir para o Gesiel colocar a cartela com o nome dos municípios para ficar melhor a visualização, mas eu vou falar aqui o nome deles, que é o município de Atalaia do Norte, São Gabriel da Cachoeira, Lábrea, Canutama, Tefé, Uarini, Codajás, Anuri, Humaitá, Manicoré, Maués, Borba, Eirunepé, Santa Isabel do Rio Negro, Envira, Boca do Acre e Bairreirinha. Lembrando que ano que vem a eleição é para vereador e prefeito, então todos têm que fazer o cadastro biométrico e os que não fizerem terão o título cancelado. Isso pode acarretar em uma série de coisas como a emissão de passaportes, documentos oficiais e até pelos concursos públicos e aqueles que são funcionários que recebem pelo município ou pelo estado ou até mesmo federal poderão não receber mais o salário devido a não participarem da eleição de 2020. Mais informações a gente traz no decorrer da programação. Mariana, volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Chey. Corre no TRE, você que ainda não fez sua biometria, né? Para regularizar logo a sua situação, veja no site quais são os postos e pronto. E aí é fácil, porque se não votar, aí dá muita complicação, viu? Ontem foi a abertura do maior congresso de enfermagem da América Latina. Um evento que reuniu mais de 3 mil inscritos de todo o Brasil e acontece aqui na nossa capital. Até a próxima quinta-feira. O hino nacional cantado na língua cambeba. Esta foi a pequena Thaisa. Aos 9 anos, ela arrancou aplausos de todos ao abrir a 71ª edição do Congresso Brasileiro de Enfermagem. Eu gostei muito de participar desse evento e eu já fui para Brasília também cantar esse hino. Eu ganhei muitos elogios, porque desde criança eu sempre quis cantar. E que ninguém duvide, mas a pequena indígena não é o único talento por aqui. O maior congresso de enfermagem da América Latina também reuniu seus mais de 3.300 inscritos. Nosso grande objetivo é crescermos ciência baseada em evidência e trazermos com grande qualidade a nossa assistência ao nosso paciente. O evento torna-se em Manaus após 37 anos. A proposta é fomentar novas iniciativas e estratégias para que possibilitem o aumento no volume de pesquisas na área. E nesse momento a enfermagem amazonense, a enfermagem da região norte, ela está de parabéns por a gente estar trazendo um tema que é a equidade, pensar nas pessoas de forma diferente, principalmente para quem vive na floresta, no Amazonas, de como é que a enfermagem chega até essa população. Nós vamos aprender muito com vocês, porque aqui vocês têm uma realidade que o restante do Brasil pouco conhece e inclusive nós, enfermeiras, precisamos aprender como vocês fazem a enfermagem aqui. Então essa troca de conhecimentos e principalmente focado na realidade de vocês vai ser bastante importante para a enfermagem brasileira. O congresso acontece no Centro de Convenções Vasco-Vasques, no Alvorada, ao lado da Arena da Amazônia. O evento é realizado até a próxima quinta-feira. A entrada é gratuita. Você vai ver a seguir em Parintins, Boi Bumbá Caprichoso lança tema para as apresentações na Arena do Bulbródromo de 2020. 6h49, agora. Não sai daí que a gente volta já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto